www.iguatu.net, mais informação para formar a sua opinião Olá amigos internautas do portal de notícias iguatu.net Nós estamos aqui em Iguatu, próximo aqui a Conab, como vocês estão observando E este é um posto da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, que está completamente abandonado Aqui, para você ter ideia, onde fazia os pesos de cargas, de caminhões E passavam aqui nessa estrada que liga Iguatu ao município de Jucais Aqui é a balança, vocês observam, completamente abandonada Olha só a situação, essa é a balança, toda pichada Um buraco aqui, enorme, colocando em risco aqui A informação que chegou de crianças, idosos, que aproveitam este local para se abregar Devido a forte sol também, e algumas chuvas que acontecem aqui no município de Iguatu E este aqui seria o posto para a pesagem de cargas dos veículos que passassem por aqui Aí saindo daqui, aí você observa que já tem um espaço completamente abandonado também Aqui ó, muito mato E vamos chegar ao posto fiscal Olha a situação do posto fiscal O quadro, já diz tudo né, o quadro de energia A janela tem que ser com madeira, com pedaço de galho Para que possa tentar fazer alguma proteção Agora a gente vai estar chegando Na frente, toda pichada, abandonada Isso aqui é um posto de fiscalização Deveria ser um posto de fiscalização, mas é um Ao completamente abandonado Aqui agora você vai entrando aqui ó Olha a situação, desse posto de fiscalização Completamente abandonado Aqui no município de Iguatu A gente vai passando por aqui, ver a fiação Imagino o que pode acontecer com as pessoas que ficam aqui esperando o transporte Com meliantes Que ficam aqui Tentando fazer, cometer algum assalto Com os moradores dessa região Esse é um posto de fiscalização A Secretaria da Fazenda Está completamente abandonado Aqui no município de Iguatu Que você observa com exclusividade no site iguatu.net Site iguatu.net O site iguatu.net, onde você tem mais informação Para formar a sua opinião Como você vê, deve ser necessário Resultado